Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, eu tô andando todo esquisito aqui pra mais um vídeo depois de anos de Pokémon da Sorte Sim rapaziada, a gente voltou aqui com o Pokémon da Sorte E eu tô aqui com o Gustavo Intenso, o cara que é da roça Como o primeiro convidado aí do retorno do Pokémon da Sorte Depois de, como que eu posso dizer, acho que foi alguns anos, anos não sei Mas alguns meses com certeza foi E rapaziada, a gente vai fazer hoje aí o Pokémon da Sortezinho Pra quem não sabe eu vou explicar as regras certinho E a gente sempre começa com o lendário No caso, o lendário da escolha de cada um No caso do Gustavinho aqui, ele escolheu o lendário preferido dele Que é o Xerneas Só que assim né Gustavo, você sabe o que dá dano em Xerneas, ou não? É, eu sei que aquele Pokémon que o Edu ficava me matando lá o... Então, existem duas coisas que dão dano em Xerneas Pokémons de Poison e Pokémons de Metal E pra te ajudar Gustavo, como vocês viram aí pelo título do vídeo galera Se liga no lendário que eu peguei E aí Maicola, qual é? Dá um look no lendário que eu peguei Rapaziada, sim rapaziada Eu peguei o Melmetal O último lendário e o último Pokémon que saiu na Pokédex Sim, por incrível que pareça Ele é o número 809 Anterior dele é o Meltan Que é a anti-evolução dele, né? Evolução anterior Depois ele vira Melmetal, beleza? Então ele é o último Pokémon da Pokédex Porque ainda não saiu a nova geração Que vai ter os Asciens, Amazenta Que são aqueles dois lobos Corviknight, que eu já vi que saiu também Mas ele é o último Pokémon da Pokédex atualmente E eu escolhi ele O elemento dele é tipo Metal aqui pra vocês verem Ele tem uma habilidade chamada Iron Fist Mas isso aí eu vou explicar tudo pra vocês depois na hora da batalha Beleza? Vamos ao que interessa Vou explicar as regras aqui Porque eu acho que o Gustavo também não sabe Bom, rapaziada Vocês estão vendo aqui Que tem várias Lucky Pixel Moons aqui em volta desse estádio Nosso objetivo é abrir essas Lucky Pixel Moons aqui E pegar seis Pokémons Não quer dizer Cinco Pokémons, né? Porque a gente já tem aqui o Pokémon que a gente escolheu no começo Então a gente tem que pegar cinco Pokémons aqui, Gustavo E não pode pegar mais que isso A não ser que seja liberado, entendeu? A gente entrar num acordo aqui, num consenso E falar assim Não, pode pegar mais de cinco Aí a gente pega mais que cinco Então você tem que escolher com sabedoria E vale roubar o Pokémon Eu tenho que escolher só cinco? Sim, você tem que escolher só cinco Você não pode pegar mais que cinco, entendeu? Você tem que escolher cinco A não ser que a gente libere, entendeu? Se eu chegar e falar assim Ô, Gustavo Quero pegar mais uns dois Pokémons Vamos? Aí você Não, vamos Beleza Aí nós pegamos mais dois Pokémons, entendeu? Mas por isso que eu falo pra você O Pokémon da sorte é assim Você tem que escolher com sabedoria E outra coisa Você vale roubar o Pokémon meu E eu posso roubar também seu Pokémon Que vier na Lucky Pixel Moons, entendeu? Entendi, mas quando eu vou abrir lá do outro lado Você não vai ficar perto de mim, tá? Não Não, não Depende, pode A sorte pode vir pra mim também, né? Entendeu? Nossa Ou pior que eu vou ter que Imagina, você acabou Pegou os cinco Pokémon Aí na próxima que você abrir Vem o Pokémon que você quer Meu Deus do céu Vai ser louco, rapaziada Vai ser louco isso daqui A não ser que um ou outro Queira liberar os Pokémons A gente tem aqui também Os Mover e Aliners, rapaziada Porque depois a gente pegar os cinco Pokémons A gente vai preparar todos os nossos Pokémons Aqui no Mover e Aliners E aí a gente pode também Tem a Trade Machines Se a gente quiser trocar algum Pokémon Podemos trocar aqui também Por incrível que pareça Mas vamos começar A gente vai abrindo aqui Lembrando, rapaziada Vale roubar o Pokémon do adversário Então não é... Não é nada ilegal E são só cinco Pokémons Gustavo, ó Não pode pegar mais que cinco E hoje, rapaziada Eu vou usar Master Ball E o Gustavo vai usar Park Ball Mas tem outra coisa pra gente explicar Pra vocês aqui também Que nesse novo mod aqui Que é novo Que se chama esse Pokéfone Rapaziada, o que é o Pokéfone? Nada mais ou menos um bugle que eu clico aqui Você tá vendo que ele é um iPhone Tem aqui Poké Só que não tá dando pra abrir Tem o Wender Que é nada mais ou menos Que um Wendershast Por incrível que pareça Rapaziada, fica no celular Tem aqui o B-Hack Eu não sei o que é isso Mas ok Hackeando o Wendershast Pro jeito pra mim Invadir seu Wendershast Sério isso? O que? Dá pra você hackear meu Wendershast? Tenta colocar um Wendershast Com alguma coisa dentro aí Da Game Mod rapidão E coloca um Wendershast Essa não serve Coloquei, coloquei Coisa no meu Wendershast aqui Tá, vai Mas acho que eu tenho É, não sei Vamos ver B-Hack Enter É, não tá dando Depois a gente vê isso Rapaziada, outro vídeo Tem aqui Eu posso trocar, tá ligado Tipo Colocar a posição do Gustavo Que vai o trade direto nele E tem o Heal Que eu acho que é o mais importante Que a gente clica em Heal E cura nosso Pokémon Mas vamos começar Esse negócio aqui logo, Gustavo Bora, Mycola Lembrando, rapaziada Tem, acho que vai vir Equipe Rocket Então pode dar dificulte também Qualquer coisa E vamos começar aqui Que eu tô ansiosíssimo Já vou dar dificulte aqui, Mycola Tá, beleza Porque vem equipe Rocket E eles podem roubar Nossos Pokémons, né, rapaziada Isso não é legal Beleza Já vim aqui primeiro Uma Alomomola Um Dronpra Lembrando Pode usar tudo Que vier aqui, tá Tudo Se vier Harry Kane Você pode usar também, fi Opa Olha Meu primeiro Pokémon, rapaziada Meu amigo Meu amigo Esse aqui eu vou capturar, rapaziada Não vou nem pensar duas vezes Cadê Mycola? Deixa eu ver Você não vai ver qual que é Você não vai ver Você só vai ver na hora da batalha, fi Tá bom O primeiro já veio Esse Pokémonzinho aqui Que o Gustavo gosta muito, cara Ah, não veio o Shernus pra você não, né? Não Não sei Não posso explicar Olha o Cobalho Eu não quero Cobalho, não Não, também não vai lá pra você não pegar, não É bom ficar perto do Gustavo aqui Porque se você ver alguma coisa A gente já tchumba nele Ela já pega, né? Ah, vai mesmo Mycola Ah, vai Continua abrindo aí Aqui, ó Fih, ó Ó Vrru Vai, vai vir um Que isso? Ó, Lunala aqui, hein Não vou pegar, rapaziada Não quero Lunala Sinceramente, não Tô de boa Ó, eu vejo a equipe Rocket Mais deram o despawn Ó o Red Steel Eu precisava do Red Steel Naquela série lá Do Pokémon E não consigo pegar E vem aqui, vem Entende Legal Ai, buguei Calma, tô voltando, hein Mycola Ó o Rotom aqui A equipe Rocket veio de novo Carvanha Tá, por enquanto não veio nada de muito interessante, rapaziada A não ser aquele ali primeiro Que eu escolhi Ah, Lunala Mas não tem um CDzinho pra gente fazer a fusão É, mãe Pode Se você pegar o Necroz não pode vir, fi Mas aí eu vou queimar uma opção minha de pegar Pokémon Você vai queimar uma opção sua Por quê, filho? Você vai fundir Você tem que ter cinco Pokémon Vai contar com um Não, aí é com você Se você quer arriscar, você arrisca Só que tem chance de não pegar o Necroz Pois é, nem vou não Vou não Ô, me consegui pegar um Pokémon ainda que veio bom aqui, Mycola Não, eu peguei só um até agora aqui Os Pokémon tá bem fracos aqui, mano Só que eu peguei uma coisinha legal aqui Boa Oi, o Silvalli, mano Poderia pegar o Silvalli, hein, rapaziada Eu nem peguei ele Foi o que abriu, eu deixei ele de lado aí É, o Silvalli é interessante, mano Esse lado aqui tá com sorte não, velho Vou ficar andando perto de você, mano Não, sai de perto de mim, velho Vai pra lá, vai pra lá Sai fora Tá com medo, Mycola Vou dar um couro aqui no Pokémon Que dá um couro, que dá um couro Só não fica do meu lado aqui me perturbando Sai pra lá Agora eu queria saber usar Hell de Itens, viu? Porque tem um monte de Itens aqui que dá pra... Não, na verdade isso aí não é Hell de Itens Isso aí tem de evolução É totalmente diferente Ah, não é? Não, é... Isso chama... Isso é o Itens de evolução Tá, por enquanto... E outra Eu não vou focar só em lendário não, tá, galera Se vier algum Pokémon que eu queira aqui Eu vou pegar Só avisando pra vocês aí Antes que vocês falem Ah, por que você pegou esse Pokémon? Porque eu vou pegar... Se vier um Pokémon forte Eu vou pegar Ai, não Ah, não O Pokémon não desafiou na hora, não É, tem spawn point sem querer aqui, mano Eu queria dar Poké Hill Eu esqueci que eu tô com o negócio Não sei se eu peguei esse Moultris, cara Moultris? É, peguei Ah Peguei Porque ele vai ser bom contra o seu O quê? Ah, sim Deu um High Quasa? Ah, sim Moultris vai ser bom contra o meu Aí sim, velho Da hora mesmo, hein, cara Seu Moultris aí Show de bola mesmo, hein Ah, meu Moultris Ele tá em fogo, rapaz Rapaziada, eu não gosto Eu acho que eu vou tirar o chat aqui Por quê? Porque o chat fica atrapalhando, mano Eu não gosto de usar chat Deixa eu tirar aqui Pronto Prefiro sem chat Mas podia ter um Repelzinho, Mycola Porque esses Pokémon desafiando É um cocô Nossa, é verdade Normalmente eu usava o Repel Só que eu esqueci Não Você perdeu um Lugia? Eu não sei o que aconteceu Sumiu Você entrou em batalha com ele Você acha que eu não vi? Pô, é verdade Pega um Repel no Gameblog aí Me dá um Repel, por favor Não, vamos pegar aqui, gente Porque não dá Pega o Max Repel É o melhor Aqui, ó Dropei pra você Show, obrigado Pronto Usei o Max Repel, rapaziada Porque não tem como não Eu esqueci de colocar o Repel, mano Que faz tempo que eu não grava a série Então a gente vai esquecendo das cães Eu peguei dois Pokémons aqui Um deles o Gustavo viu O outro ele nem reparou qual que é O outro eu tenho certeza Que é o Xernas, velho Será que é? Outro Moutros Deixa eu matar ele aqui Pra Mycola não pegar Opa, 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 opa Opa, 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 opa A volcarona, eu vi Opa, opa Opa Esse Pokémon vai ser muito bom Esse Pokémon Ó o DarkNay ali, ó Ó, não vem, mano Ó, tô de brincadeira, hein Ah, mentira Que ele já veio em batalha Ele já caiu com batalha aqui, Mycola Aí sim Tomara que ele mora Nossa, se ele morrer Pô, Potiena Eu vou ficar muito bravo, velho Qual que é o nome? Potiena? Ah, pode crer Mas tá level 6, né? Eu já encontrei mais um amiguinho aqui, que você nem viu, velho Que você nem viu mais um amiguinho aqui pro time, hein E esse Pokémon aqui vai ser bom próprio contra o Dark Knight aí Não é o melhor, mas Vai dar uma ajuda contra o seu Dark Knight aí, fi Ah, mas ele não sai da batalha nunca Tô tentando ver se ele sai aqui, hein Ah, é bom que eu pego ele agora, então Sai fora, Michael, sai fora Não vem não, não vem não Sai pra lá Sai, você vai tomar um combo aqui Sai pra lá, pilantra Então vai então Vê quem vai pegar ele Nossa, ele tá em batalha Com esse tongo aqui, velho Tomara que a Potiena derrote ele Não, meia hora na batalha ele já tá aqui já Ah, eu vou desistir dele Tá vendo muita equipe Rocket, Pling Vai, vem Senior War Opa Consegui É Imagina, Michael Você vai tacar e pegar um Forcei, forcei, forcei ele a pegar, rapaziada Era isso que eu queria Cara, pilantra, velho Ó o Cobalion Eu vou ficar perto de você não Não vou nem falar dos Pokémon que vem Que você fica fazendo minha mente aí nos Pokémon Ó o Clefique Tá, eu sei que ele já tem um Xerneas Ele tem um Dark Ray Ok Só que imaginar os Pokémons dele aqui Eu tenho que pensar no que eu vou usar Um ótimo item dropado aqui no chão Um LD item perfeito Que ele nem lembrou Eu vou lembrar de usar, obviamente Vou fazer isso Você nem viu, né? Ah, não Deixa aí Deixa aí Deixa aí Não fala nada Não, não quero ver Você acha que eu preciso ver Você acha que eu preciso ver Se esses Pokémon não tô nem aí não, Fih? É, Fih Não vê mesmo não Não vou querer isso aqui Eu vou matar pra ele não pegar Você vai ver o meu aqui Isso que eu tenho preparadinho pra você Você vai ver, Fih Você quer um de Alguinha aí? Você dá um sucesso de Alga forte? Não, por isso que eu matei Ah, entendi Eu não tô nem focando nisso Eu tô interessado em outras coisas aqui, Fih Ah, o Maikola sabe as Malakutai Pra deixar os Pokémon loucos aí, Fih Eu podia pegar um Tapu, né, rapaziada Mas eu não vou pegar Na verdade Nossa Deixa eu analisar se essa Tapu No meu time aqui vai encaixar Eu acho, hein Acho que com o Mist Surge dela Vai ser top Será? Pera, pera, pera Eu vou chegar Eu vou matar esse Pokémon Pra não ser pegar, Fih Já era Deixa eu pensar, rapaziada Eu não sei se eu uso a Tapu Lele Por causa do Mist Surge, mano Cadê ele? Será? Será? Eu não sei, mano Nossa, eu tô muito em dúvida, velho Queria muito usar Mist Surge, velho Só que eu tô meio pá, mano Porque eu precisava de outra coisa aqui, cara O que eu faço, mano? Eu não vou Não, eu não vou pegar, não Acho que... É, Mycola Você tá afim de um Latius aqui? Não, obrigado Eu dispenso Pode pegar É, eu vou pegar, não E trocar com você O que você quiser Vem um Pokémon Que você gosta muito, Mycola Que você usou contra mim na série lá Qual? Cloisterzinho Cadê? Matei? Eu não sei fazer ele Você ia matar todo o meu Pokémon com ele? Você acha que eu vou usar o Cloister aqui? Você tá maluco? É, Mycola Eu não duvido nada Cloister aqui é fraco Eu tô em busca de outra coisa aqui Eu tô em busca de um outro Pokémon aqui Tem um Pokémon que eu quero é muito Tipo, esse aqui é bom, hein? Ah, você não pegou um Tapu, não, né? Ou Celestilla também eu posso usar Opa! O que se eu marcar esse Tapu aqui, Mycola? Vou matar Tá bom Foi pra vala E a Celestilla aqui também? Tô pensando Eu não sei se eu pego ela ou não Acho que ela não vale a pena, não Nem vou pegar Você usar ela? Eu não sei, rapaziada Eu não vou pegar Deixa eu pensar A Celestilla A Celestilla é muito forte, cara Mas eu tô querendo outra coisa, rapaziada Veio o Red Digas Só que o Red Digas Todo mundo sabe, né? A ability dele é horrorosa, então Peguei mais um Pokémonzinho aqui, Mycola Ó o Necrozman Nossa, eu tivesse pegado Eu vou pegar o Necrozman, rapaziada Por causa do level Normalmente os Pokémons do Gustavo Acho que estão todos level Se eu não tô enganado, todos os Pokémons do Gustavo Estão level Que level mesmo? Ah, querendo saber mais 70 Então tudo level 70 O Necrozman tá quase level 100, mano É uma vantagem absurda, velho Eu vou pegar o Necrozman só por causa do level, rapaziada Porque eu vou ter uma vantagem muito superior Por conta desse level dele aí Ele tá quase no level 100, rapaziada É tipo surreal isso Ainda bem que ele veio nesse level 100 Eu já peguei todos os meus 5 aqui Eu não tenho mais Você já pegou quantos? Falta um só Eu já peguei os meus aqui Agora tem que saber Se você vai querer liberar mais uma vaga Como que vai ser aí? Ah, você que sabe Você quer liberar mais uma vaguinha? Pra gente pensar? Então bora, mais uma vaga Deixa eu dar barra aqui Quer dizer, dá aqui o arroba aí, mano Pra limpar tudo É, porque eu peguei um Pokémon errado, Marcoli Então vai ser bom esse aí a troquinha É, então vai Então vai, então Uma liberada Que Pokémon que você pegou? Ah, é porque eu peguei dois Chernys Eu fui tacar em outro Pokémon Olha o Guzzlord aí, ó Então tá, mais uma vaguinha Rapaziada, por que Por que mais uma vaga é bom aqui pra mim? Porque eu quero fazer uma Algumas Mexidas aqui Qualquer coisa Eu quero mudar algumas coisas aqui Eu quero, por exemplo Eu não sei, velho Eu tô pensando aqui Tá, Moltres Eu não sei, mas Ó, o Zeraora Só que o Zeraora vem level baixo Eu não tô interessado Hum, bom saber Moivirne Tem Pokémon que vem level alto também, né? Não adianta pegar Pokémon level baixo Sim, sim Tem que pensar em tudo Eu tô tentando focar aqui Em pegar Ó, o Tapu Bulu Só que eu tô por dentro dos Tapos, rapaziada É o level deles O Tapo tá vindo em level baixo Lampern Eu quero, rapaziada Buscar um Ferrotorne, mano Quero pegar um Ferrotorne De verdade Hum Durant Se essa Durant for level alto Dá pra pegar também Durant é muito bom, mano Nossa Só que eu perdi o Max Repel, velho Eu também Que merda, cara Quer mais um? Eu? O que é? Então você tá com a taca aqui, Maricola Tá afim? Não, não quero não Valeu Ultra bicho aqui Eu acho que não vale a pena, velho Tá Eu vou derrotar isso aqui, rapaziada Show Eu não vou deixar isso aqui pro Gustavo, não Porque com certeza ele vai querer pegar Se ele ver Eu queria colocar Eu queria fazer alguma substituição aqui, mano No meu time Tá, vou dar isso daqui Deve matar Ok Ongus Lord aqui Dropou dois itens que eu uso Eu só preciso colocar Isso daqui vai em quem? Pior que eu não tenho em quem colocar essas coisas aqui, cara Não tem ninguém pra colocar Por incrível que pareça Ó, Suicune Não quero Só que o Suicune dropa um item Que dá pra mim usar Que isso? Maricola tá usando das teorias aí Louca, velho É, fi Muito louco Os bagulhos loucos aqui, fi Não dropou Ok Eu continuo ainda na busca de um Pokémon que eu quero aqui, rapaziada Se esse Brelo fosse level alto eu pegaria Pena que não é, mano Infelizmente É, eu quero um Ferrotorne, rapaziada Eu quero achar um Ferrotorne aqui Se eu achar um Ferrotorne vai ser legal Ou um Groundon, de repente, também Não ligaria de pegar um Groundon Tem até um que você gosta Que é um tal do Ferrarigator, Maricola Ah, o inicialzinho Totodile Última evolução Nossa, mano, é muito Pokémon Querendo entrar em batalha Isso é muito chato, cara O bom é que Você pode pegar Pokémon e pegar level, né? Não sei se você... Não, é Mas você vai ficar aí pegando level? Eu tô abrindo aqui, fi Pegando level? Eu tô abrindo aqui também Não, não tem tempo De ficar pegando level aí não, fião Nossa, veio um Hash Run aqui, velho Não sei se você level mais alto Eu pegaria esse Tirantrum Outro Girate Cadê você, Maricola? Eu vou ficar perto de você aí Vai, que é um Pokémon que eu preciso Sai de perto de mim, fi Que vem perto de mim, mano Dá um Max Repel aí Vai, vai, vai Dá um Max Repel aí Nossa, que bagulho chato Esse Pokémon, cara Olha isso Eu não saio de batalha Eu não consigo abrir Lucky Pixelmon De tanta batalha Que eu tô tirando aqui Aqui, ó Cadê? Com 64 aí Pra não ter perigo Pra não ter erro Pronto Olha isso O Pokémon não sai, velho Não sai É tenso, mano Se você ficar aqui Nossa, tirar essa chuva aqui Que não dá Ó o Manaf Não, Manaf é horroroso Que level que é esse? Ah, tá level baixo Ui, que Pokémon que é esse? É, eu acho Não veio mais nada ainda, hein Do Ferrotorne Qual que é a evolução antes dele? Não tem um, não Não sei, não pode dizer Nossa, velho Ó um Articuno aqui, ó Tá, tô tentando É na busca aqui, rapaziada Tô vendo que spawn Alguma coisa interessante aqui Por enquanto, nada Por que você quer saber A evolução do Ferrotorne? Você quer pegar um Ferrotorne? É isso? Não sei Você nem sei Você vai usar o Ferrotorne? Mas você sabe usar? Aprendo Entendi Você vai aprender do nada, assim Aham Entendi Os vídeo Já tá rolando aqui, ó Ousadia, hein? Ousadia e alegria, né, Mycola Eu não achei nada ainda aqui Que me interessa, velho Tá acabando as Lucky Pixel 1 E eu não achei nada Eu achei um Legal aqui Vou pegar Vou pegar Esse aqui vai ser meu último, rapaziada Já peguei o que interessa pra mim aqui já, Mycola Eu tô pronto Eu achei o último aqui pra mim Vai ser o top Vai ser esse aqui Vai ser esse Pokémon aqui, meu último Vou tentar jogar ele num level pareira dos Pokémons Vai ser bom, vai ser bom E a gente só vai mudar os ataques Acho que eu já peguei todos aqui, hein Também tô pronto Então tá pronto pra batalha já? Não, tem que mudar agora os ataques, as coisas Mas eu já peguei tudo Não, vai mudar os ataques Ó, ó que apareceu, não Vou só abrir agora aqui pra desencargo de consciência Ai Ó a Cartana Veio? Ali, ó Ó o Ivelton Nossa A hora que parou, vem a sorte, Mycola Nossa, a hora que nós pegamos todos Ai, viu, tô Cartana Ó, pior que eu tenho Ah, pior que eu posso mais um, né Por que você pode mais um? Já foi, fi? Eu não peguei tudo ainda não É, como não? Você falou que faltava só mais um E você não pegou o seu último? É, faltava mais um pra completar o time, né E o outro não tinha abrido exceção Ué, mãe Você não Não, não vou pegar a mão Pode ficar de boa Não, mãe Oxi, aí, aí Você tava querendo inventar as coisas aí, ó Rapaziada Só pra... Só tá abrindo aqui pra desencargo de consciência mesmo Porque, pelo amor de Deus, mano Começou... Veio o Ivelton Eu queria muito ter pegado o Ivelton, cara Na verdade, o Ivelton ia ser bom pra você também, mano Por quê? Porque eu peguei o Necrozma, né? Necrozma é psíquico Eu marquei touca também Eu deveria ter pego coisa Nossa, eu marquei demais Eu deveria... Deixa eu dar barra aqui Deixa eu só antes limpar o inventário aqui Jogar essas coisas fora Eu deveria... Eu marquei muita touca Eu deveria ter pego a Lunala, mano Se eu tivesse pego a Lunala Eu tinha fodido com o Necrozma Aí eu ficaria zica do bagulho, véi Ficaria fofo Dá que eu roubar aí, aí, Gustavo Só pra limpar, mano Limpar tudo, bora Porque esses pokémons aqui Dá um pouco de lag se deixar Pronto, bora Pô, rapaziada Agora eu vou... Agora eu vou... Deixa eu dar TP no Gustavo Barra TP Gustavo intenso Pronto E, rapaziada Eu vou fazer o seguinte agora Todo pokémon da sorte Eu faço dessa forma Então, vou dar aquele pequeno corte sagaz Mas antes disso Deixa eu ver em que lugar Que esse pokémon vai entrar No lugar de quem Eu queria muito manter isso daqui Só que não sei Se vale a pena, cara Não vale, mano Eu prefiro manter isso daqui No lugar desse aqui Eu acho que é melhor Ou não O que que eu faço? Cara, que loucura Eu vou manter dessa forma Eu acho que vai ser melhor Dessa forma assim mesmo A gente vai tirar isso daqui Infelizmente Porque eu preciso manter Esse cara aqui Que eu não posso tirar ele É, vai ser dessa forma assim mesmo Tá bom assim A gente tem várias formas De lidar com aquele pokémon dele E, rapaziada Vamos dar os ataques aqui Assim que estiver tudo pronto Eu volto pra vocês Então, até já Mas antes disso Deixa eu só É, eu vou colocar esses 16 Nesse carinha aqui Vou deixar ele no level alto Conseguiu 16, Arcandy? Sim Ah, você não vai ficar atacando Token em mim não Pronto Eu vou jogar nesse cara aqui, mano Não tem KO Pronto Ele vai ficar no 75 E eu vou colocar o Necrozma no 100 Pronto Já era Vai ficar dessa forma assim, rapaziada Real de itens aqui Que a gente tem É esses aqui Eu acho que esse pokémon aqui Aprenda Scout Então até que é bom E vai ficar dessa forma assim Se eu não me engano O Necrozma também aprendeu com o ataque de fogo Eu vou tentar Bom, vamos dar os ataques aqui, rapaziada Quando estiver tudo pronto Tudo prontinho pra batalha A gente volta Então, até já Voltei aqui, rapaziada E pronto Já deixei todos os pokémons prontos aqui Tá tudo perfeitinho Tudo bonitinho Deixei mais ou menos Na medida do possível, né, mano Lembrando aqui Eu tentei colocar ataque de água Nesse carinha Funcionou Ele pegou um ataque de água Tá bom Mas esse cara aqui Esse cara aqui Eu não mexi, na verdade Faltou um pokémon pra mim mexer Eu esqueci totalmente dele Mas tá E aí é mais cola Deixa eu já mexer nele aqui antes Tá Isso aqui ele tem que ter Isso aqui também Isso aqui talvez Esse aqui talvez Eu vou colocar Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa aqui Eu queria que ele tivesse outra coisa Mas ele não Infelizmente não vai ter, rapaziada Isso aqui não vai funcionar Porque o Gustavo não vai saber usar Então isso aqui é inútil Aqui tá Vai deixar desse jeito mesmo Não vou ficar mexendo muito não E bora lá Como que ele vai lá pro meio agora? Isso que eu quero saber Voando em pokémons, né Isso Ainda bem que eu tenho esse carinha aqui Que eu já Esse carinha voa aqui que eu sei, né A gente já tem ele voador Eu tenho o meu modus aqui Que voa aqui também, né Só pra Extensão Moutras Aí sim, velho Isso é o bichão mesmo, hein Já caí aqui em cima já Então bora, então Não, é aí que embaixo Verdade Melhor ter ido em cima mesmo Por que esses pokémons pegando Pra lutar aqui embaixo É muito chato, cara Deixa eu subir aqui em cima Mycola Eu só quero saber uma coisa Você tá pronto Não Pra tomar um couro Do Gustavinho Treinador pokémon O louco Então vamos ver Como que vai ser esse negócio aí Bora? Vai Bora Já esclamei o pokémon Bora? 3, 2, 1 E foi Vai, bora, bora Joga de novo Vai ser o mesmo Vai Sim, vai ser o mesmo Nossa, eu vou ter que ficar aqui embaixo Não adianta Tem que ficar aí embaixo Eu vou tomar um repel aqui Só pra esse pokémon não ficar lutando comigo Pronto Bora Vai começar aqui, rapaziada Ele já começou de Zernia Eu imagino que ele deve ter colocado Geomence no pokémon dele Quase certeza absoluta É... O que a gente pode fazer? Então a gente tem que eliminar esse pokémon o mais rápido possível A gente pode bater pra Hordinha aqui já pra dar dano Tentar eliminar esse cara aí já o mais rápido possível Ele usou Geomence mesmo Ele vai ficar esse turno sem atacar E o X-Hernia dele foi quase morto Agora eu vou... Eu acho que tem mais Speed A gente vai eliminar o Zernia já Não, mas não matou Ótimo Já fez a função de eliminar o Zernia Que era um grande perigo pra gente E bora Agora eu vou... Agora eu só preciso de uma coisinha desse carinha aqui Só preciso de isso aqui Obrigado Conseguiu Não! Perfeito Obrigado Necrozma Agora tem o Mewtwo A gente pode usar isso aqui só pra dar dano nele mesmo Tá, não foi, mas tá ótimo Agora eu vou entrar que esse mana aqui vai tomar dano do Mewtwo Isso é um problema O que a gente pode usar contra esse Mewtwo agora É... Talvez... Isso daqui Vai, bora Eu vou tentar Eu espero que ele não mate Eu vou tentar dar isso daqui Ver se eu não morro Não morri, graças a Deus Consegui usar Nossa Muito bom isso E agora... Vou usar isso aqui Ah, mas a gente tem menos Speed Porque o Mewtwo vem no level 80 Eu esqueci desse detalhe, cara Ok, eu vou... Mano, esse cara não tem nada Esse aqui também não Esse aqui tem, mas... Meu pato! Esse aqui... Vou entrar com esse aqui, cara Esse aqui acho que é uma opção boa A gente vai tentar dar Stain Eruption no Mewtwo Mewtwo é bem chato por conta do level Ele já vem no level 80 Mas o mais importante não é isso O mais importante é a gente eliminar esse Mewtwo assim E eliminando o Mewtwo Não tem mais... Ah, matamos Já era Agora vai ser bem difícil pra ele Jogou isso aí A gente pode usar... Eu posso continuar usando Stain Eruption Tentando fazer funcionar um Burned talvez nesse cara Se pegar... Nem funcionou Vou usar o... Vou esconder na sombra, Maicon Tá, eu vou usar o... Flight Blitz Não funcionou Ah, eu troquei sem querer Mas tá bom Dá pra usar esse Nossa, é verdade Eu tenho isso aqui nele Ok Eu vou usar isso daqui Ele vai querer usar aquele ataque que se esconde Então ele vai ficar esse turno sem atacar Provavelmente É, imaginei que ele ia usar esse bagulho Pior que não Usei o ataque errado aqui Agora a gente vai usar esse aqui, ó Show Ué Olha lá Oh, não sei o que tá dando no Raikosa, velho Aí a gente usa isso aqui de novo Ele não vai conseguir me atacar E vai tomar de novo O que que tá dando no... Oh, Maicon Olha, tem uma coisa de erra aí Porque eu tô dando... Ah, eu tô dando um ataque de ground Boa, boa, boa Raikosa Já levamos um E olha que eu nem entrei ainda com o outro carinha lá Tá, ok Ele jogou de novo com esse carinha Esse carinha aí dá bastante dano em mim Tem um pequeno problema Agora tá na hora da gente entrar com esse mano aqui Esse mano aqui aguenta Acho que ele vai usar gelmense Não, ele usou gig impact, ok A gente pode bater... A gente pode bater isso aqui Mas eu vou usar Isso daqui, cara Ok, funcionou Beleza E eu acho que ele vai ficar esse turno sem atacar ainda Talvez eu consiga dar esse aqui Você não acredita o que aconteceu, Maicola O que? Eu esqueci da Poké Ruins Porque eu monta Simon Blast Ih, esqueceu de... Olha lá, agora já era o Zerniazinho dele Entrou o meu Melmetal Goodbye menos um Ah, velho, não acredito que isso aconteceu Moltres, olha o dano com... E eu já era pro Melmetal Leva todo mundo Nossa Mewtwo Tomou Poison Vai lá meu Melmetal Menos outro Ah, não sei o que fazer pra matar ele Ih, good bye Ah, não tô com onde matar ele, velho Ah, você usou da minha inocência aí, Maicola Ah, Gustavinha Ah, Gustavinha Não vem com choro pro meu lado, não Não vem essas horas chorar pro meu lado aqui, não Tomou um coco Ah, lógico que foi, Maicola Ó, lembrando Não, um coco não É melhor de três Você tem mais uma chance Se você perder a próxima Acabou, demorou? Bora Bora, vamos pra mais um então, vai Três, dois, um E foi Vai, joga Já escolhi o meu Boa Até que não foi ruim, rapaziada Eu consigo dar bastante dano nele Ele jogou esse bagulho level 100 Mas a importância aqui desse carinha é fazer isso aqui, ó Ele usou giga impact Consegui dar o que eu queria Esse carinha ele só serve pra isso Ele só entra pra fazer isso aqui Tá ótimo já Se eu conseguisse dar outro, seria melhor ainda Mas não dá Porque esse giga impact é roubado Eu posso já entrar com esse mano aqui Já matar esse cara aí Tchau, Xernias Já eu não sei o que tá dando nesse Pokémon seu É só fogo, né Mycola Já elimina o Xernias Que era essa a intenção Entrou o Moltres Ok, agora eu vou entrar com o Necrozma Porque ele entrou com o Moltres Então ele vai querer provavelmente um ataque de fogo no coisa Deu burn, não tem problema A Necrozma tem a função dele de fazer isso aqui Ele trocou, isso é bom pra gente Porque ele tomou o Poison Free E a gente ainda consegue usar isso aqui, velho Ele não vai matar E a gente ainda se pá, leva o Mewtwo Porque o Mewtwo vai morrer pro Poison Vou fazer o seguinte Ele tá usando o que aqui? O que a gente pode fazer? Eu vou perder esse Necrozma aqui mesmo Acho que o Necrozma vai morrer Não tem problema Na verdade vamos levar Ah, ele usou o Recover Ok, agora ele deve estar tomando já Acho que 9% de toda a vida De dano Morreu Morre esse Pokémon seu, velho Boa, Necrozma Boa, Necrozma Boba, moleque Entrou Giratina Giratina Giratinazinho A gente pode usar Vou continuar batendo com isso aqui Tá bom Ele tomou Poison também Isso é muito bom Vai começar a perder toda a sua vida Pro Poisonzinho E agora a gente fica mais tranquilo Já podemos entrar com a Kartana Pra ativar o Beast Boost E eu vou bater Ele vai usar aquele ataque Que se esconde na sombra Eu tenho certeza Então a gente usa Swords Dance Ok Ah, eu não posso nem atacar aqui Não sei o que aconteceu não Eu imaginei que ele usasse esse ataque Então, beleza A gente pode bater com isso aqui agora Que já leva esse E ativou o Beast Boost Agora começa a brincadeira Agora vai começar a brincadeira Entrou com o Zernes Infelizmente a gente não tem nada Pra matar o Zernes Acho que o mais chega próximo É isso aqui Pra matar o Zernes Matou O Nehich Beast Boost 2x E vamos ver Vamos ver Mewtwo Toma mais um Nehich Ai, ele conseguiu matar Ok Não tem problema Acho que eu vou entrar com o meu Metal Aqui só pra finalizar logo E vou dar um Ice Punch Porque ele tem a ability aí, né, rapaziada De dar mais dano dos Punches E já era o Mewtwozão E entrou com o Moltres E Ice Punch Macola Agora que não deu certo Me fala O que mata esse Pokémon seu, véi? Que Pokémon? Esse meu Metal aí, véi Esse cocô aí, ó Perdeu Oxi, o que você... Não, véi, peraí Peraí, peraí Antes de tudo aqui, rapaziada Peraí, ó Olha aqui, Gustavo O que você tava falando no começo lá, Mel? Ah, você ia tomar um couro Ele tomou um couro, Mel A hora que você matou o primeiro Pokémon O que você falou pra mim? Pato! Você falou isso aí, né? É verdade Continuou falando, pato Ele é meu pato Tomou um coco Ó, eu usei um Pokémon normal Eu usei um Pokémon normal, tá? Só pra você saber E você conseguiu Macola Perder Eu tenho minha defesa Que eu não sei batalhar ainda A hora que eu aprendi a batalhar, Macola Mas você viu o time que você monta? Dois Sernas e dois Mewtwo Que time é esse? Ah, porque eu não sei montar os outros times Eu monto esse aí que é tudo lendário Que eu acho que é forte Não, mas você pega tudo repetido, velho É, porque eu não sou É, porque os únicos que eu sei colocar ataque é esse Os outros eu não sei Eu já sabia Eu já sabia que você tinha o Mewtwo Por isso, ó Já sabendo que você tinha o Mewtwo Coloquei 15 ataques Ó, porque eu vi você pegando Eu vi Eu sabia que você tinha Mewtwo Eu já coloquei Night Slash na cartana Porque eu sabia Coloquei Crown no Rayquaza Porque eu já sabia Mano, eu coloquei ataque Tipo, pra derrotar seu Mewtwo, tá ligado? Eu coloquei dois Pokémons com o Crown E outro com o Night Slash e a cartana Você espereia o momento certo do Mewtwo ter pouca vida E entrar com a cartana da Night Slash E ativar o Beast Boost Aí você se lascou É, pois é Eu não sabia É, mas e outro Zernes também Você sabia que eu tinha o Melmetal E você, mesmo assim Beleza O primeiro level 100 eu até entendo Mas você sabia que eu tinha o Melmetal Que dá muito dano no seu Zernes E você pegou outro É, sei lá Tá louco, mano Mas o Melmetal, rapaziada É realmente muito forte Recomendo esse Pokémon pra vocês Gostei muito dele Na final lá Se ele tivesse naquela versão lá Eu, com certeza, talvez utilizaria Ele é muito massa, mano E essa ability dele aqui, ó Vou explicar pra vocês Eu fiz um aqui com o Zband E ele tem essa Iron Fist Basicamente aumenta o dano De ataques de soco Então por isso que ele tem Tender Punch A esse Punch aqui pra ajudar Ele é adamante A nature dele Esse aqui no caso Eu montei do jeito que eu quis, né Porque é o Pokémon inicial Então a gente poderia escolher montar ele Ficou bem forte O problema dele é essa tipagem única Metal puro Isso é ruim Toma dano de algumas coisas aí Ele toma bastante dano ali do Tardo Fogo Toma bastante dano de lutador Bastante dano de ground É que o Gustavo não entende muito Mas essas coisas são bem fortes contra ele Mas é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram já sabem Deixem seu like aí Demorou? Lembrando, vai ter todo dia agora Pokémon da sorte Porque aquela série lá Infelizmente, rapaziada Vai ter que acabar Porque não tem mais o que a gente Possa fazer lá, mano Infelizmente Demorou? Mas é isso aí, rapaziada Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui